Opa galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência. Meu nome é João Itália e estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu vou dar continuidade aqui ao nosso vídeo sobre o formato da terra. Como o conteúdo estava muito grande, então eu divido em duas partes e essa aqui é a segunda e última parte que eu vou mostrar e destrinchar essa história da idade moderna até a contemporaneidade e vou mostrar alguns dados bem interessantes sobre isso. Bom, de onde a gente tem parado com essa idade moderna, então estamos por volta de 1500, século XVI e é a era das grandes navegações, a chegada dos europeus na América, tudo mais, tudo aquilo que a gente já conhece nas aulas de história. O que acontece? Ocorreu aí a primeira circunavegação datada. Nós temos aí a circunavegação em 1519, no caso começou nesse período quando o Fernando Magalhães saiu da Espanha com esse intuito, porém ele acabou morrendo durante a viagem, mas a sua frota, sua tripulação conseguiu terminar essa viagem, tá? Então eles conseguiram aí dar uma volta ao mundo, né? Entre 1519 e 1522, eles conseguiram e foram os primeiros, mas não foram os únicos, tá? Isso outros navegadores fizeram, até hoje as pessoas fazem, né? Com avião e tudo mais. Bom, outra coisa aqui que nos mostra o formato da Terra tem a ver com as projeções cartográficas, tá? Lá na geografia, na cartografia, essa parte aí de fazer mapas. Por quê? Porque se a Terra tivesse um formato plano, como alguns dizem, né? Seria muito mais fácil representar no papel. No entanto, como a Terra é aproximadamente esférica, quase uma esfera perfeita, então nós temos um problema, pois uma esfera, ela não pode ser representada em um plano sem distorções, sem imperfeições, tá? Você não pode fazer essa projeção de forma a conservar todas as características, todas as propriedades, tá? Então por isso que existem vários tipos de projeção. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos, projeção cilíndrica, cônica ou projeção plano, também se chama de azimutal. E cada um vai ter suas vantagens e desvantagens. Existe de aqueles, ó, como a projeção conforme, isso aqui são características da projeção, tá? Na projeção conforme, os ângulos se preservam, mas as áreas ficam deformadas. No equivalente, as áreas se preservam, mas os ângulos são mudados, ou seja, o formato, né? São distorcidos. A projeção afilática, né? Não conserva as propriedades, mas minimiza as deformações. E a projeção equidistante preserva as distâncias, né? Mas distorce aí tanto as áreas, o valor das áreas quanto o seu formato, tá? Então não existe nenhuma projeção perfeita. Vai existir aquela projeção mais indicada para o seu objetivo. E isso aqui vem justamente dessa incapacidade de representar um globo em um plano. Bom, as nossas coordenadas também já são um exemplo de como a Terra é esférica, tá? Justamente porque a gente usa coordenadas que são chamadas de polares. Ou seja, coordenadas relacionadas a ângulos. Olha aí, ó. As coordenadas terrestres são geralmente descritas como latitude e longitude, medidas em ângulos, né? Geralmente em graus. Isso porque nós utilizamos coordenadas esféricas para definir um ponto na superfície. Se a Terra fosse um círculo, poderíamos usar coordenadas polares, que não é o caso. Perdão aí pela confusão que eu fiz. A gente utiliza coordenadas esféricas justamente por se tratar de três dimensões, tá? Por se tratar de pontos na superfície de uma esfera. E no caso seriam polares se a gente tratasse de pontos na superfície de um círculo, tá? E aí vocês veem a imagem mostrando basicamente o que seriam essas coordenadas. Como o raio da Terra a gente pode falar que ele é praticamente constante, e a gente está preocupado aqui com os pontos na superfície, Então a gente vai precisar do valor desses dois ângulos. Geralmente são aí a latitude e a longitude medido com referência. No caso da latitude ao paralelo, no caso o Equador. E a longitude é medido com referência ao meridiano de Greenwich. Bom, agora vamos para a história do Copérnico, Galileu e o heliocentrismo, tá? Bom, a ideia do heliocentrismo é colocar o Sol no centro do Universo. Lembrando que nessa época não existia a diferenciação entre o Sistema Solar e o Universo, porque praticamente o Universo conhecido era o nosso Sistema Solar, tá? E acreditava-se que as outras estrelas seriam o firmamento, as estrelas fixas. Por isso a ideia de que o Sol seria o centro do Universo. Todo o debate se baseia nisso, na briga entre o heliocentrismo e o geocentrismo. E no caso, colocava a Terra no centro. Por questões religiosas e tudo mais, por questões da nossa perspectiva, criou-se essa ideia de que a Terra estaria no centro. Mas o debate aqui nunca foi sobre o formato, tá? Como eu já mostrei, na Idade Média as pessoas sabiam o formato. A discussão é sobre a posição do Sol e da Terra. O que acontece? Aquele modelo apresentado pelo Pitolomeu, ele ficava bastante complicado para explicar certos comportamentos dos astros. e o Nicolau Copérnico, tão famoso, ele apresentou um modelo com o Sol no centro, que conseguia simplificar e batia melhor com as observações do que o modelo do Pitolomeu. Como assim? Aqui eu mostro para vocês. Bom, o que acontece é que alguns astros, como Marte, Vênus e tudo mais, eles têm esse movimento aqui retrógrado, ou seja, eles vão ao longo das noites, vão mudando sua posição no céu e de repente parece que eles voltam e aí seguem, ou seja, eles dão esse movimento retrógrado, que na realidade é apenas uma posição aparente, tá? da nossa perspectiva aqui na Terra. No sistema do Pitolomeu, isso era explicado com isso aí, né? Ele colocava as órbitas seriam círculos, cujo centro estaria em outra órbita e tudo mais, ou seja, era um modelo bastante complicado. Alguns, né, esses epicículos que ele chamava, alguns pesavam demais, né? Epsículos, então ficava bem complicado para poder explicar isso com a Terra no centro. Enquanto o Copérnico, apenas colocando o Sol no centro, consegue explicar, mostrando que a Terra girando em torno do Sol, consegue explicar como da nossa perspectiva, às vezes vai parecer que esses astros, né, aqui no caso os planetas, estão fazendo esse movimento retrógrado. Nada mais é do que a questão de posição aparente da nossa perspectiva, tá? Aqui na imagem vocês podem ter uma noção disso. Ou seja, seria uma evidência muito forte de que o Sol estaria no centro do nosso sistema e a Terra seria um planeta, como os outros, girando ao redor. E é essa ideia que o Galileu vai adotar e tudo mais, vai observar com o telescópio que os outros planetas são mundos como os nossos e tudo mais. Como o nosso e tudo mais. Bom, o Newton, o que é que ele faz? O Isaac Newton, ele usa a gravitação universal, né, chega a essa força, que é a força da gravidade, consegue encontrar uma lei para ela, mostrando que massas atrai massas e mostra que ela é responsável não somente a dar os pesos com os objetos, a puxar os objetos para a superfície da Terra, como é a mesma força que segura a Lua em torno da Terra e faz com que a Terra orbite, a Terra e todos os outros planetas orbitem em torno do Sol. Está aí a imagem para vocês verem. Bom, e como funciona esse negócio de órbita? Por que a Lua não cai na Terra? Basicamente, o Newton dá esse exemplo de um canhão. Se você atirar uma bala de canhão, ele vai andar para frente e vai cair no ponto A. Se você atirar com mais força, ele vai andar e cair no ponto B. Acontece que vai chegar um momento que a velocidade inicial dessa bola será tão alta que ela não vai mais cair na superfície da Terra e vai entrar em órbita e ficar girando, que é basicamente a velocidade necessária para que a força da gravidade seja a força centrípeta, ou seja, a força responsável por manter esse objeto nessa trajetória. Bom, agora vocês devem estar se perguntando, tá, agora eu entendi por várias evidências aí de que a Terra é redonda, mas ela poderia ser de outro formato? Por que quando eu olho os outros planetas, olho o Sol, as estrelas, tudo tem esse formato aproximadamente esférico? Tem algum motivo? Tem. E aqui a gente vai explicar como a própria gravidade é responsável por modelar todos esses astros, tá? Bom, as forças de marés são um efeito secundário da força da gravidade e justamente tem esse nome por ser responsável pelo fenômeno das marés. Bom, ela surge porque a seleção da gravidade experimentada por uma grande massa não é constante em todo o seu diâmetro, né? Um dos lados do corpo tem uma maior aceleração do que o seu centro de massa e do outro lado do corpo tem uma menor aceleração. Então, quando aparece aí uma diferença na superfície de um ar, uma diferença entre o valor da aceleração da gravidade em um ponto ou em outro, aí acontece esse efeito aí das chamadas forças de maré. Que basicamente na Terra o fenômeno das marés está relacionado justamente com a influência da gravidade do Sol e a influência da gravidade da Lua, tá? Quando esses corpos estão alinhados com a Terra aí essa atração se potencializa e quando eles estão formando aí um ângulo de 90 graus essa ação, essa força da gravidade deles, o efeito ele, digamos assim, se anula, tá? Por isso que nós temos aí as marés altas e as marés baixas. Bom, a esfera é a forma geométrica mais estável que existe na natureza. Ela é a única figura onde todos os pontos da superfície estão na mesma distância em relação ao núcleo ou ao centro. Tá? E como nós sabemos que a gravidade ela é uma força que vai depender da distância do raio, ou seja, a distância do determinado ponto até o centro de massa. Por isso que é comum que a própria gravidade modele os corpos para ter esse formato arredondado, tá? A esfera também é a forma que demanda menos energia das partículas para ser modelada. Ou seja, pelo princípio da mínima energia que permeia a natureza os corpos de muita massa eles ficam com esse formato arredondado. Por outro lado, alguns objetos são tão pequenos que não possuem campo gravitacional suficiente para aglomerar a matéria. Outra explicação é que muitos corpos pequenos acabaram por se solidificar antes de adquirir o formato redondo, tá? Ou seja, quando a gente olha planetas, luas, planetas anões, estrelas, todos esses corpos têm massa suficiente para que a força da gravidade, ou seja, a diferença do valor da gravidade de um ponto em outro, vá puxando e vá modelando esse corpo até ele adquirir um formato arredondado, ou seja, um formato em que todos os pontos da superfície têm a mesma distância do seu centro, logo, a aceleração da gravidade é a mesma em todos os pontos ou aproximadamente igual, tá? Lembrando que geralmente esses corpos se formam, né? Quando a gente tem altas temperaturas, então fica mais fácil ali quando está tudo derretido para essa modelação acontecer, enquanto corpos menores como asteroides e tudo mais, eles não têm massa suficiente, ou seja, não têm gravidade suficiente para adquirir esses formatos. Bom, e a força centrífuga que muita gente fala, né? Essa força que empurra a gente para fora. Bom, na verdade, a força centrífuga não é uma força de verdade, não é uma força inercial que nós chamamos, tá? Ou seja, ela não é percebida por referenciais inerciais. Ela é percebida por referenciais não inerciais, tá? A força centrífuga não pode ser notada à distância, posto que não existe aceleração que a torne visível. Sendo assim, apenas quem está submetido a ela pode sentir. Tá? Basicamente o seguinte, quando você está dentro de um carro e o carro faz a curva, você sente como se tiver só uma força te empurrando de maneira para fora dessa curva. Ou seja, se eu viro o carro para a esquerda, eu sinto a força me empurrando para a direita. Mas para um referencial que está fora, ele percebe o quê? Que nada mais é do que a inércia. Ou seja, o carro está curvando para a esquerda e seu corpo tende a ficar na linha reta que o carro já vinha. Tá? Então dá esse efeito, você sente como se tivesse uma força agindo, mas na realidade, para referenciais inerciais, não há nenhuma força. Por isso que nós chamamos de uma força fictícia. ou uma falsa força. Bom, mas essa força a gente pode compreender ela, tá? Como tendo o mesmo módulo da força centrípeta, porém, o sentido é contrário, tá? E já que a Terra está girando, tem o seu movimento próprio de rotação, sim, vai existir uma força centrípeta empurrando a gente para fora, tá? Agora, por que os objetos não saem durante esse movimento de rotação da Terra? Vamos lá. Vamos fazer algumas continhas. Basicamente, aqui eu estou considerando uma pessoa média, uma massa de 70 quilos, que é o que mais ou menos as pessoas têm em média. Esse valor não vai mudar muito por conta disso, não. Bom, nós sabemos aqui como calcular a força da gravidade, né? g vezes a massa da Terra, a massa da pessoa sobre a distância ao quadrado. e fazendo essas contas, nós percebemos que a pessoa com 700 quilos está sujeita a uma força da gravidade de 635,45 newtons, tá? E já a força centrífuga que a mesma pessoa está sujeita vai depender da massa dela, da velocidade que ela está e do raio dessa trajetória. No caso, eu peguei aqui a velocidade de alguém que está no Equador, que seria a região aí que você tem o maior raio, ou seja, você vai ter também a maior velocidade, tá? E uma pessoa no Equador está se movendo a cerca de 475 metros por segundo. A gente substituiuindo isso e a gente percebe que é uma força pequena aí de 2,37 newtons. Ou seja, a aceleração da Terra que a gente geralmente adota aí como 9,8, 9,83, por conta da centrífuga que está em direção contrária, essa pessoa sentiria aproximadamente como se fosse uma aceleração de 9,758. Ou seja, há uma variação da aceleração da gravidade nos polos até o Equador por conta da rotação da Terra. Mas essa variação é muito pequena e se deve justamente à força centrífuga, tá? Bom, sei que vocês devem estar cansados de dar evidências de que a Terra é redonda e de que ela está girando, mas aqui vai mais uma, tá? Para medir o efeito da rotação que é o pêndulo de Foucault e a força de Coriolis, tá? A força de Coriolis é justamente essa força, ela é parecida com a centrífuga porque ela só existe em referenciais acelerados, tá? Referenciais não iniciais e ela é responsável justamente por fazer com que os ciclones e furacões no hemisfério norte girem em um sentido, no sentido de um horário e os do hemisfério sul girarem no sentido horário, tá? Nós temos aqui uma fórmula para a força de Coriolis que é duas vezes a massa do corpo vezes a velocidade angular vezes a velocidade relativa, tá? Desse corpo e também pode ser entendido como aquilo que eu vou ter na primeira imagem como a componente do momento angular, tá? No local que você esteja. Mas como é que nós podemos perceber o efeito, né? Da força de Coriolis? Basicamente com o pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault ele faz esse movimento aí, vocês podem perceber que é um pêndulo, tá? A gente está oscilando. Porém, o plano de oscilação do pêndulo ele se altera, ele muda. Você percebe que ele rotaciona também justamente devido a um torque gerado pela força de Coriolis, tá? Devido justamente ao momento angular da Terra. Bom, mas o quanto ela é redonda, tá? Vamos fazer agora medidas bem bacanas para perceber já que a Terra tem suas irregularidades o quão irregular a Terra é. Basicamente o que é que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, um comparativo pegando o diâmetro médio da Terra e pegando, por exemplo, a diferença entre o ponto mais baixo que no caso seria a Fossa das Marianas, tá? Estou desconsiderando a água aqui. Ou seja, se eu retirar toda a água da Terra deixar ali só a superfície eu pego o ponto mais baixo que é a Fossa das Marianas que está aí a quase 11 mil quilômetros 11 quilômetros desculpe né 11 mil metros 11 quilômetros abaixo do nível do mar e eu pego o Monte Everest que está a quase 9 mil metros ou 9 quilômetros acima do nível do mar e eu encontro essa diferença aqui de quase 20 quilômetros se eu comparo isso com o diâmetro da Terra de 12.752 quilômetros eu encontrei um valor de 0,155% dessa variação ou seja, uma variação ínfima se eu faço essa comparação usando aí a diferença entre o diâmetro do Equador com o diâmetro passando aí pelos polos a gente vai encontrar uma diferença justamente por causa da força centrífuga, tá? A Terra tem esse formato mais largo no Equador mais achatado nos polos em conta da diferença de 42 quilômetros que representa aí 0,330% ou seja, 0,3% aproximadamente para efeito de comparação a FIFA tem um padrão aí para aceitar as bolas as bolas oficiais da FIFA que também é o parâmetro utilizado pelo nosso metro tá? para dizer que aquilo ali é uma bola que está dentro dos padrões do futebol nesses padrões você tem a média do diâmetro da bola melhor dizendo da circunferência da bola de 69 centímetros mas existe uma variação aí aceita de 2 centímetros tá? ela pode ir de 68 até 70 então pegando a diferença do menor valor aceito para o maior eu encontro aqui né? relativo que a FIFA e o Inmetro aceitam uma variação de cerca de 3% né? 2,898 cerca de 3% ou seja a terra se a gente colocar em escala em proporção ela é mais redonda ela se aproxima mais de uma esfera do que uma bola oficial da FIFA tá? então para finalizar aqui eu dou a resposta a melhor imagem é justamente a letra B porque apesar de ter irregularidades apesar da linha do Equador ser um pouco maior do que esse diâmetro que passa pelos polos esses valores são praticamente imperceptíveis nas imagens tá? ou seja a melhor imagem que representa a terra letra B poderá ser a mais próxima de uma esfera perfeita e aí eu digo a terra redonda até para a FIFA tá? muito obrigado qualquer coisa dúvidas sugestões comentários alguma coisa que não ficou claro que você queria saber mais pode comentar aí embaixo tá? espero que essa aqui seja a prova final sem discussão vocês podem ter visto que eu não coloquei nenhuma imagem de foto ou questão do homem e a lua porque eu queria usar argumentos bases empíricas né? informações que a gente pode obter dentro da própria terra tá? para as pessoas aí que questionam tanto sobre o formato mostrar como a gente consegue obter tanta coisa com experimentos simples feitos aí desde a Grécia Antiga até os dias de hoje bom muito obrigado não se esqueça de me seguir nas redes sociais vou deixar o link aí embaixo do meu Instagram e do meu Twitter que eu posto umas coisas bem legais lá do quadro de ciência e é isso valeu até a próxima